E aí galera, beleza? Chegou mais um produto aqui interessantíssimo porque é um telefone diferentão Eu vi esse dispositivo lá na GearBest, fiquei interessado, fiz o pedido, comprei, chegou aqui em aproximadamente, não lembro agora, 40 dias É isso mesmo, deixa eu ver aqui no telefone, pessoal, quanto tempo ele chegou, porque isso vai interessar muito a vocês Vocês que pretendem importar dispositivos, vocês provavelmente querem saber a taxa de importação, quanto tempo leva pra chegar Então aqui é o Legal Venture One, é o nome do dispositivo, ele levou 41 dias pra chegar aqui, porque eu também moro no interior da Bahia Então na minha localidade deve demorar um pouco mais que o normal, se você mora em São Paulo ou em alguma outra capital, o tempo é menor que esse Mas aqui está, vamos fazer o unboxing, fazer as primeiras comparações, as primeiras impressões do dispositivo Porque o bicho parece louco, é um dispositivo, é um smartphone bem louco E enquanto eu vou tirando ele da caixa, já vou comentando a respeito de suas características Olha só, olha só, olha só, mano, achei que eu falei três vezes Olha só que telefone louco, mano Pessoal, olha isso, pessoal, que elegância E adivinha quanto custa? 500 reais só Só custa 500 reais na GearBest Vamos lá, vamos ver o que é que vem aqui dentro da caixa, mas porque a caixa dele é toda cabulosa, olha só Um carregadorzinho Fone de ouvido Célula da China que vem com fone de ouvido É inédito aqui no canal, porque todos os aparelhos que eu já recebi aqui, que veio da China, nenhum vem com fone de ouvido Não é que vem, olha só E não parece ser pouca merda não, parece ser ótimos fones de ouvido Eu vou testar ele já já, olha só o adaptador para o carregador de 5 volts aproximadamente Provavelmente, o que é que tem mais aqui? Tem uma outra caixinha aqui, pessoal, olha só Os compartimentos, deixa eu dar um foco aqui E aqui está também os guias e manuais de instruções Que provavelmente, olha, não vem em chinês, vem em inglês, hein? Facilita ainda mais A chavinha para remover o slot sim, aquele foco louco aqui E agora os guias de manuais de instruções Tudo interessantinho E agora o cabo USB, olha, bem achatadinho Cabo de dados arrumadinho, micro USB Todo chapadinho, aquele dobradinho Gostei Deixa eu dar um foco aqui, aproximar mais a câmera Para vocês verem mais de perto esse dispositivo Está aqui, mano, olha só que coisa linda, parceiro O Legal Venture One É o nome do dispositivo, estou deixando aí na descrição É uma baixa do vídeo para vocês lerem Porque o nome é difícil de pronunciar Aqui tem um sensor biométrico também, olha Um flash Dual Tone Uma câmera que provavelmente é de 13 megapixels Câmera principal de 13 megapixels E frontal de 8 megapixels Eu estou interessantíssimo para ligar esse dispositivo pela primeira vez Olha só onde é a entrada de fone de ouvido Na parte lateral Controle de volume Bem louco esse telefone O moleque é pesadinho, viu, pessoal? É elegante, é pesadinho Aqui do outro lado, o slot para remover o SIM O alto-falante, eu quero testar Entrada micro USB Na parte superior não tem nada, olha só Na parte inferior também não tem nada E ele é um formato bem diferente É um smartphone bem exótico, né É diferentão Vamos lá iniciar ele pela primeira vez Iniciou Eu vou ter que remover essa película aqui Que isso aqui Só guarda um dispositivo para colocar na caixa E aqui Remover essa outra película que está me incomodando Mano, removi isso aqui Mas a película não saiu Ó, vai ficar assim por enquanto, viu Vai nada Eu vou remover Não gostei dessa película porque ela tem um nome aqui Venture Your Exclusive Honor Honra exclusiva Mano, tem uma película Já vem com a película Eu só precisava remover isso aqui Já é uma película aqui Toda aplicada certinho, mano A película está aplicada aqui Não tem nenhuma aresta Bom, agora vamos lá Iniciar o dispositivo pela primeira vez Procurar aqui o idioma inglês Ou inglês ou português Ó, português do Brasil tem o idioma Então vocês não vão ter nenhum problema Só falta eu inserir um chip aqui Para ver se vai funcionar normalmente aqui Nas redes do Brasil Pronto, pessoal Acabei de cadastrar aqui Fazer as primeiras configurações Cadastrar também o sensor de impressões digitais Registrar, né Minhas impressões digitais no dispositivo Para poder desbloquear através do sensor de digitais Que fica aqui na parte traseira O dispositivo é pesadinho Porém, é muito elegante Esse acabamento aqui em couro E metal Cara, todo chicão aqui É realmente diferentão Então fiz algumas configurações aqui E percebi Que ele tem uma modificação de interface Opa, deixa eu desbloquear aqui de novo Tá aqui, ó Vocês estão vendo Deixa eu aumentar aqui o brilho Para vocês verem Melhor A interface do dispositivo Como que é O Android 6.0 O Android 6.0? Não É o Android 5.0 Deixa eu só confirmar aqui para vocês Pois é, ele vem com o Android Lollipop 5.1 Provavelmente não vai ser atualizado A andar da carruagem, né Ele não deve ser atualizado Eu não conheço muito essa marca Mas já vi algumas marcas Alguns dispositivos Alguns modelos Que muita gente me perguntou Ah, traz aquele Ligo Ligo não sei quanto Esse aqui é o Ligo Venture One Que provavelmente foi lançado Há um ano atrás Aproximadamente No entanto Ele ainda É um dispositivo que vale a pena utilizar Porque ele roda o Android Lollipop Então O Lollipop Roda qualquer aplicativo Que está disponível Na Google Play Enquanto isso Você não vai ter nenhum problema E o dispositivo Custa só R$500 A taxa de importação Que eu paguei Nele aqui no Brasil Foi R$200 E ele levou 41 dias Como eu disse No início do vídeo Então A interface de usuário Dele é essa aqui Deixa eu só aproximar aqui Um pouco mais Tá aí A interface de usuário Dele é esse aí O Android Lollipop 5.1 Aqui a central de notificações Também tem algumas modificações Da fabricante Deixa eu agora ativar a câmera aqui De 13 megapixels E diz Que a frontal É de 8 megapixels Tá aqui Vou passar algumas fotos aí No final Para vocês terem ideia Do que é Que eu estou vendo aqui Essa câmera é bacaninha Deixa eu tirar uma foto aqui Bom A câmera é razoável Não é das melhores Também não é das mais inferiores Outros detalhes De sua ficha técnica Inclui um processador Da MediaTek De 1.3 GHz Ele tem 3 GB de memória RAM Então Até que vai ter Um desempenho razoável Porque 3 GB de memória RAM Auxiliado a um processador De 1.3 GHz Dá um bom trabalho Porque o processador Inclusive É de 8 núcleos Só peco um pouco aqui Na memória interna Que é apenas de 16 GB No entanto Ele tem entrada Para cartão de memória Inclusive o slot aqui É híbrido Você pode usar Dois cartões SIM Ou um cartão SIM Com cartão de memória Então Num slot híbrido Você pode utilizar Um cartão de memória De até 128 GB A entrada aqui Para carregamento É USB Type-C Ou Type-C o que? Micro USB É comum né Embora ele pareça grande Mas a tela dele É de 5 polegadas O tipo de tela Inclusive é IPS E também percebi Que o moleque É grosso Olha só pessoal Ele é muito grosso E possui uma bateria De apenas 3.000 mAh Aí ele pegou Um pouquinho Aí pegou Outro detalhe Que vale a pena mencionar É que a tela dele É apenas HD Não é uma tela Full HD E ele também inclui Os sensores Que a gente já conhece Sensores de acelerômetro E tudo mais Ele tem impressões digitais Que é muito interessante Bom Para vocês terem uma ideia Melhor do dispositivo Eu vou capturar Algumas fotos aqui Vou até testar também O que? O aplicativo Para a gente reproduzir Uma música Para ver como é Esse alto-falante Que vem na parte lateral Bom Está aqui pessoal Reproduzindo um vídeo Um áudio aqui Para a gente ter uma ideia Da reprodução de áudio Está aí Nada impressionante O áudio dele é bem baixo A qualidade não é muito boa não Bom Eu só posso concluir Esse vídeo Dizendo que o dispositivo É realmente elegante Ele é um pouco pesado Um pouquinho grosso Mas Ele é diferentão Por causa do formato dele Enfim Tudo que a fabricante Resolviu colocar nele Para tornar o dispositivo Um pouco diferente Tanto na parte frontal Quanto na parte traseira Que tem essa coisa aqui Chamativa Essa coisa de metal Com couro Aqui Essa coisa bem louca Assim No entanto Internamente Ele é um dispositivo Bem assim Vamos dizer Intermediário baixo Nem chega a ser Um dispositivo de entrada Porque ele tem 16 GB de memória interna 3 GB de memória RAM Que auxilia aí Com o processador MediaTek De 1.3 GHz Dá um bom desempenho Dá um desempenho Assim razoável Ele vem com Android Lollipop Inclusive 5.1 Provavelmente não vai ser atualizado Para Android 6.0 Eu não sei se tem rum Para ele Já com Android 6.0 Ou seja Um Android Marshmallow E basicamente Essas são as características Do dispositivo Essas são Seus destaques A câmera Como eu falei É a principal De 13 megapixels E a frontal De 8 megapixels E é aquela coisa Bem razoável A questão de números Não quer dizer nada A gente fez o teste A gente fez o teste aqui E eu vi uma coisa Bem razoável Aceitável Para um dispositivo Que a gente poderia Colocar ao lado Do que? Do um LG K10 Por exemplo Que tem uma tela também HD IPS Processador MediaTek Essas coisas Mas a questão é O dispositivo custa Só 500 reais Pessoal Certo que você paga Uma taxa de importação Quando ele chega aqui De 200 reais E ele vai para 700 reais Mas ainda assim Eu acho que vale a pena Para algumas pessoas Então eu só queria Mostrar mesmo Esse dispositivo Diferentão aqui Para vocês E para vocês Conhecerem um pouco mais Porque eu tive Essa oportunidade De trazer o dispositivo Aqui para o canal Mesmo que vocês Não estejam interessados Em comprar o link De compra Está na descrição Do vídeo E ao mesmo tempo Eu trouxe ele aqui Para vocês conhecerem Um dispositivo Dessa marca aí Da LIGO O nome do dispositivo É o Venture 1 LIGO Venture 1 Pois é Nome chique Acabamento chique Mas por dentro Deixa um pouco a desejar Na verdade Deixa muito a desejar Então é isso pessoal Não esquece De dar aquele like Porque isso ajuda Muito o canal Favorita Caso queira E até a próxima